Oi, my friends! Vim gravar pra vocês hoje um vídeo de resenha de um óculos de sol do Moda e Casa Avon, tá? Ele é um óculos que sempre vem e volta, vai e volta no catálogo Moda e Casa. Veio na Moda e Casa da campanha 13 de 2021, tá? Esse óculos, eu resgatei esse óculos, sabe? Veio assim, nessa caixinha, tá? Aqui vem escrito óculos mármore beige, ó. Veio assim, vou abrir, né? Aqui na caixinha tá escrito assim, marca Avon, modelo NA, composição do óculos, my friends. Ele tem 65% de cobre, tem 25% de acrílico, 5% de acetato, 5% zinco, ele é beige, tá? Vou tirar da caixinha, eu resgatei ele ó, vem assim dentro desse saquinho preto, dessa vez não veio o estojinho, né? Que sempre vem o estojinho também, né? Não veio dessa vez. Veio só esse saquinho de poliéster preto, ó. Ele é assim, my friends, ó. Bem bonito aqui, é meio transparente, beige, ó. Um beige bem transparente, mais transparente. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem uma, tipo uma... Pera aí, vou virar. Ó, UV400, proteção UV400, tá? E ele é bem clarinho, ó. Tem essa aba bem clarinha aqui, que vai até a metade. Aqui, ele é um efeito de metalizado mesmo, não é plástico. Assim, a gente se confunde, mas eu acho que é plástico sim, não chega a ser metal. Ou é cobre, ó. É lindo, my friends, ó. Ele é bem espelhado, um efeito meio degradê, meio esverdeado, ó. Muito lindo, olha o jeito que ele fica, my friends, ó. Que lindo, né? O tamanho dele, my friends, é assim, ó, né? 15 vezes 5,5 vezes 14,5, tá? A lente dele é 5 vezes 5,5, tá bom? O tamanho dele, eu peguei na internet. Eu não tinha o catálogo da campanha 13, eu procurei, não achei pra mostrar pra vocês, né? Mas eu pesquisei na internet o tamanho dele pra trazer a resenha completinha, né? Aqui nele, não vem falando o tamanho, tá? Aqui, ó. Só veio falando que ele tem 65 de cobre. Isso aqui deve ser cobre, tá? Acrílico, acetato e zinco, tá bom? Mas não veio marcando sobre o tamanho. Mas eu pesquisei na internet, tá? Ele tem 15 vezes 5,5, né? 5,5, quer dizer, 14,5 e a lente dele tem 5,5, tá bom? Bem lindo, né? Maravilhoso. E aqui também vem escrito que ele tem em vários países, Uruguai, Guatemala, Panamá, El Salvador, Costa Rica, ó. Ó, aqui vem escrito marca Avon, ó. Viram? Mas é lindo, eu amei. Óculos, mármore e bege, tá? O nome dele. Vai voltar novamente e eu amei, my friends. Muito lindo e eu peguei no resgate ele, valeu a pena, né? Coloquei aquela loção iluminadora, vocês viram como ficou mais iluminado o colo? Muito chique, eu achei. E ele é tipo o efeito assim, meio gatinho, assim, sabe? De leve. Tem um formato meio gatinho, de leve, assim, sabe? Eu achei, né? Amei, my friends! Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever, de deixar o seu like. Obrigada de coração pra quem está acompanhando o canal. Quem não está, já ativa o sininho, já se inscreve aí, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí